Hello! Vamos fazer alguns exercícios para lembrar alguns pontos já estudados hoje na página 114 do livro de vocês, ok? Vamos lá, questão 7, a primeira. Read the comic strip below and complete the tasks that follow. Hey Garfield, what say we light together? Sure, I'll, aí tem uma lacuna. Sure, you won't eat what you're supposed to. Of course, I'll watch you every waking minute and I'll sneak food while you're sleeping. Bom, então ele sugere ao Garfield fazer uma dieta juntos, né? E ele vai se certificar de que o Garfield coma apenas aquilo que ele tem que comer. E ele diz, é claro. E ainda diz, eu vou te observar todo minuto que você estiver acordado, eu vou te olhar. E o Garfield pensa o seguinte, eu vou roubar comida enquanto você estiver dormindo. Bom, letra A. Which word best fills in the blank in the conversation? Do or make? Como ali nós temos a palavra sure, o verbo que falta ali é o make, make sure, com sentido de certificar-se. Essa questão, gente, a gente tá falando sobre aquelas collocations with do and make. Lembrando que do e make tem o mesmo significado que é fazer, mas há certas expressões que só do é possível de ter e em outras expressões apenas o make. E nesse caso aí tem que ser o make sure, ok? Letra B. Read the statements below and check the ones that are correct about the use of do and make. Then rewrite the incorrect ones. Vamos ver. With phrases such as the homework and the favor, we use do. Certo, nós falamos do the homework, fazer o dever de casa, e do a favor, fazer um favor. Então está certo, pode marcar. A segunda, with phrases such as a phone call and lunch, we use make. Sim, pode marcar também, make a phone call, dar um telefonema, ou fazer o almoço, make lunch, correto. Terceira, with phrases such as the homework and the favor, we use make. Não, já vimos ali na primeira frase, no primeiro item, que com homework e favor, tem que ser do. Então não marca e temos que reescrever o seguinte. With phrases such as the homework and the favor, we use do. Última, with phrases such as the bed and an offer, we use do. Está errado, nós temos que usar make the bed e make an offer, fazer a cama, ou make the offer, an offer, uma oferta. Ok? Então é só reescrever a frase e substituir o do pelo make. Ok? Outro exercício. Número oito. Read the sentences below and write make or do in the correct form to complete the collocations in bold. Também é sobre o make you do, lembrando de colocar o verbo na forma correta. Letra A. She's been so thoughtful to me, it really makes a difference when someone shows their support through hard times. Fazer a diferença tem que ser o verbo make. Como ali está it, uma frase que está no presente, então makes. Letra B. After several interviews and a formal presentation, the company has finally made me an offer. É uma frase que está no present perfect, por causa daquele has ali. Então tem que ser made me an offer. Letra C. Would you please do me a favor? I need you to pick up the kids from school this afternoon. A collocation do a favor. É a que tem que ser colocada ali. Letra D. Louise was really sorry to have hurt your feelings. I'm convinced she never meant to do your harm. Te prejudicar, fazer mal a você. Do your harm. Letra E. She's trying to... Ali tem a palavra money, então tem que ser make. Make some money and pay for her trip herself. She doesn't want her parents to pay for anything. Letra F. I love going out to parties. It's a nice opportunity to have a great time and make new friends. Fazer novas amizades. E letra G. She needs to do well on the exams if she wants to pass. Se dar bem em alguma coisa é do well. Bom, agora mudando de assunto, nós vamos falar da palavra sou, da conjunção sou, que é usada em frases que mostram causa e efeito. Aqui está se pedindo para usar sou, that e uma palavra em destaque ali. Ou seja, nós vamos usar sou, um adjetivo desses que está destacado e o that. Nesse caso, é para exaltar, exacerbar a força, o significado desse adjetivo, ou até pode ser de um advérbio também, tá? E mostrar o resultado disso. Então vamos lá. Na letra A. Prices were, bom, estamos falando de preço, então vamos usar o adjetivo high. Were so high that clients refused to buy their products. Os preços estavam tão altos que os clientes se recusaram a comprar seus produtos. Letra B. There is to be decided. We'll work overtime until we have everything figured out. Então seria o much. There is so much to be decided. Há tanto a ser decidido que, that, no segundo espaço, nós trabalharemos, além da hora, né? Ou seja, fazendo hora extra, até que tenhamos tudo resolvido. Letra C. Their house is, they won't have it renovated in time for the holidays. Ah, their house is so big that they won't have it renovated in time for the holidays. A casa deles é tão grande que eles não terão ela renovada, reformada a tempo para as férias. Letra B. Letra B. They looked at... Alguma coisa in that picture, you wouldn't believe the problems they were dealing with. Aqui fica bem o adjetivo happy. They looked so happy in that picture that you wouldn't believe the problems they were dealing with. Eles pareciam tão felizes naquela foto que você não acreditaria nos problemas que eles estavam passando. Letra E. There was just space in the room most of the people had to wait outside. There was just so little space in that room that most of the people had to wait outside. Havia tão pouco espaço naquela sala que a maioria das pessoas teve que esperar do lado de fora. He looked in that suit, no one recognized the hand. He looked so handsome, tão bonito naquele termo, que ninguém o reconheceu. Letra G. Nós tínhamos tantos amigos para a nossa festa que tivemos que pagar extra pelo serviço do buffet. Letra H. The movie Andrew and I watched yesterday was so cool that we ended up getting tickets to watch it again next Wednesday evening. You want to come with us? O filme que Andrew e eu vimos ontem foi tão legal que nós acabamos comprando ingressos para vê-lo novamente na próxima quarta noite. Se você quer vir conosco, então percebam sempre a causa e o efeito aí nessas frases. Ok? Bye bye. Até a próxima. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL